Mudei de endereço, troquei o número de celular Quem diria que eu um dia ia mudar Se você me pergunta do meu passado Eu digo que dele já nem me lembro mais E nem quero lembrar Oh, tristeza, pegue a sua mala E saia da minha casa, pai Não quero mais te ver Oh, tristeza, não te quero comigo Hoje eu tô decidido Com Jesus vou viver Mudei de endereço, troquei o número do celular Quem diria que eu um dia ia mudar Se você me pergunta do meu passado Eu digo que dele já nem me lembro mais E nem quero lembrar Oh, tristeza, pegue a sua mala E saia da minha casa, pai Não quero mais te ver Oh, tristeza, eu não te quero comigo Hoje eu tô decidido Com Jesus vou viver Oh, tristeza, pega a tua mala e vai embora Com Jesus vou viver Oh, tristeza, pega a tua mala e vai embora Oh, tristeza, pega a tua mala e vai embora Oh, tristeza, pega a tua mala e vai embora Oh, tristeza, pega a tua mala e vai embora